Fala pessoal, que tal deixar sua casa com uma cara mais bruta? Eu sou bruto, Ralf. Não foi isso que eu quis dizer, meu jovem. Ah, 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 desculpa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre concreto aparente na sua casa. Fala pessoal, tudo bom? O concreto aparente é uma tendência que vem se estendendo durante muitos anos e ele pode ser usado de diversas formas, desde paredes, fachadas e muito mais. E até mesmo imóveis, como nós já falamos nesse vídeo aqui, depois você assiste lá. Esse elemento já foi muito explorado por grandes mestres da arquitetura, como foi o caso do Oscar Niemeyer nos anos 60. E até hoje ele pode ser usado na sua casa para dar um ar mais moderno ou ústico. Tudo vai depender da composição das coisas no seu projeto. Mas antes de mais nada, você sabe o que você já pode fazer? Não sei. Como não sabe, rapaz, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, pro nosso canal crescer. Toda vez que você curte ou compartilha os nossos vídeos aqui, você faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e isso me ajuda demais, tá bom? Segue a gente no Instagram também, que eu tô sempre postando lá algumas inspirações nos stories. Mas bora logo pro assunto. O mais comum, pessoal, que existe é você usar a própria estrutura aparente, né? O esqueleto da casa. Sem nenhum tipo de revestimento, como vigas, pilares, laje e tudo mais. Assim também você pode deixar as paredes com tijolo à vista. Ou até mesmo utilizar vidros e madeira. Fica uma combinação muito top. O legal também do concreto armado, pessoal, é que ele é um elemento facilmente moldável. Dá pra deixar ele curvo com muita facilidade. Dá pra fazer pergolados, escadas. Dá pra fazer uma parede com blocos de concreto. Ou até mesmo com o próprio concreto armado aparente. E utilizar ali tubulações expostas, criando um estilo mais industrial, que vem sendo muito utilizado hoje em dia também. E também deixando a laje à mostra, tá? Eu acho muito bacana as lajes maciças, ou as nervuradas, ou mesmo aquelas de painel treliçado. Nós já falamos desses tipos de laje aí nesse vídeo aqui. Depois você assiste lá. Mas uma dica legal, assim, pra quem quer utilizar o concreto aparente, é você utilizar alguns outros elementos que possam ser destacados perto dele. Utilizando aí materiais mais claros, outros mais coloridos, sendo naturais ou não. Como é o caso da madeira, que eu gosto bastante. Você pode utilizar vidro também. Mas eu confesso que uma das aplicações que eu mais gosto pro concreto aparente são pras fachadas. Eu já falei aqui pra vocês que essa é uma das partes que eu mais gosto de projetar. A fachada, sem dúvida, de concreto, elas são muito bonitas, pessoal. E hoje em dia você tem utilizado muito desses elementos mais quadrados, assim, com essas linhas mais retas, que estão dando um ar mais moderno pras fachadas, tá bom? Agora eu vou citar pra vocês alguns pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre o concreto aparente. De ponto positivo, assim, eu diria que ele é um material atemporal e se encaixa em vários tipos de decoração. E isso dificulta que você enjoie com o tempo. Também é um material extremamente versátil e que pode, sim, te trazer economia dependendo do caso. Já que você não gasta aí com reboco, com revestimento, massa, pintura e etc. É bem resistente e fácil de manter também. E pode ser usado aí pra várias coisas, como nós já falamos, né? Desde fachadas, paredes, móveis e etc. O lado negativo, na minha opinião, é que você precisa de uma mão de obra muito qualificada pra fazer. Um bom carpinteiro e etc. Porque se você errar qualquer coisinha, não dá pra você reparar sem você ter que quebrar o concreto, tá bom? E dependendo também do volume da concretagem, se você vai fazer uma paredona, por exemplo, aí não vai ficar mais barato não, tá? Pensa só no quanto que você vai gastar aí de ferro, formas, brita, areia e etc. E é preciso também, pessoal, ter uma boa seleção desses materiais. Porque isso pode influenciar diretamente na cura do concreto, no aparecimento de manchas, fissuras e etc. E pra reduzir essas fissuras aí, o recomendado é que você estude um bom traço pra esse concreto. Traço, pra quem não sabe, é aquela receitazinha. Quanto que você vai gastar de cimento, de areia, de brita, enfim. E o traço, ele vai depender muito do local onde esse concreto vai ser aplicado. Porque ele pode ter especificações diferentes, tá? E essas medidas aí, em relação à água e cimento, elas merecem uma atenção muito especial. Pois a quantidade elevada de algum dessas coisas aí pode comprometer, sim, a resistência do concreto. Quanto ao tipo do cimento também, é interessante utilizar o mesmo em toda a estrutura que vai ficar aparente. Assim você evita aí aparecimento de manchas ou mudanças de tonalidade no concreto. É necessário também que você utilize a mesma quantidade de água no traço de todos os elementos estruturais que vão ficar em vista, né? Já que a água também é um fator predominante aí na tonalidade do concreto. As formas também são fatores aí fundamentais pra qualidade, né? Da superfície do concreto. E um cuidado legal que tem que ter em relação às formas aí, pessoal, é a utilização dos desmoldantes. Um desmoldante que não seja adequado aí, ele pode interferir na coloração do concreto, produzindo manchas também e mudanças de tonalidade. Legal é utilizar desmoldantes aí à base d'água, em formas que sejam de compensado plastificado. Desmoldantes à base de óleo vegetal, em formas metálicas. E como o concreto ele vai ser o próprio acabamento final, que vai ficar ali aparente, ele precisa ter alguns cuidados, tá bom? Bom, principalmente se ele ficar exposto ao tempo, ao sol, chuva e etc. Como, por exemplo, a aplicação de algum hidrofugante, assim, que crie uma espécie de impermeabilização no concreto. Utilização também de verniz ou alguma resina. Mas toma cuidado porque existem algumas no mercado que podem sim mudar a tonalidade das peças aí, caso você não queira. Então, conversa direitinho aí com o seu pintor ou quem vai fazer isso pra você, pra você não ficar arrependido depois. Não, ele... Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu consegui passar tudo o que eu queria pra vocês. Mas se ficou alguma informação que vocês gostariam de saber, que eu não tenha comentado, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Eu, particularmente, gosto muito aí do concreto aparente, mas eu sinto que existe uma certa resistência da maioria dos meus clientes na hora de utilizar. Porque eles ficam com medo, talvez, de ficar com um aspecto mais de inacabado, alguma coisa assim. Então, eu queria muito saber a sua opinião. Você faria esse tipo de acabamento aí na sua casa ou na sua fachada? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado a você que curtiu o nosso vídeo também. Isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a levar esses vídeos pra mais pessoas. Um grande abraço e lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Até semana que vem. Tchau, tchau.